Oi gente, o vídeo hoje é de favoritos do mês de outubro. Vou começar então falando sobre cabelo. E eu tenho usado bastante esse shampoo da Natura. É a Natura Plant Hidratação Reparadora. Ele é um shampoo que tem concentrado de quinoa. E ele é bem hidratante, sabe? Ele é bem cremosinho o shampoo. Ele é um branco leitoso, sabe? E pra quem tem o cabelo seco assim como o meu, ele é ótimo. Porque ele não resseca, ele não deixa o cabelo áspero. E eu tenho gostado demais desse shampoo. E ele tem um cheirinho também muito gostoso. Eu voltei a usar também a minha máscara Milagre, creme de pentear da Lola. Ela é um creme de pentear com enxágue. Eu acho que agora até fizeram uma nova fórmula, não sei. Que ou não é nova fórmula ou só acrescentaram, não sei direito. Que pode deixar no cabelo. Eu gosto muito dessa máscara. Eu acho que ela deixa o cabelo bem hidratado, sabe? Tem um cheiro que eu não gosto muito. A minha ficou até meio esquisita aqui em cima, não sei porquê. Mas ela é muito boa e ela é bem líquida, sabe? E ela tem um cheiro que parece que tá estragado. Eu não sei se ela tem alguma coisa de laranja que tem, que deixa um cheiro ácido nela. Mas ela é muito boa, eu gosto muito dela. E uma que me surpreendeu demais foi essa daqui, a Silicon Mix. Que eu já usei a Silicon Mix bambu e a proteína de perla. Eu até fiz um vídeo no ano passado dizendo que eu achava um absurdo essas lojinhas cobrarem tão caro essa máscara. Que lá fora ela custa só 5 dólares e tal. Por uma máscara de farmácia que nem é, sabe, tão boa assim. Que aqui a gente encontra marcas brasileiras que são muito melhores e muito mais baratas. E a gente vai na farmácia e compra, sabe? Mas essa Silicon Mix aqui eu ainda não tinha experimentado. E já ouvi muita gente também elogiando e muita gente falando que não era tudo isso. Mas pro meu cabelo foi tudo isso sim. Pro meu cabelo essa máscara aqui foi maravilhosa. E ela tem... E ela tem um cheiro horrível. Muito forte, muito... Sei lá, muito atalcado. Horrível o cheiro dessa máscara. E fica no cabelo. Eu já ouvi muita gente dizendo também que o cheiro é forte. Mas quando você lava, o cheiro some, não fica. Mas no meu cabelo fica o dia inteiro esse cheiro. E é forte. E eu não gosto. O único ponto negativo nessa máscara é o cheiro. Que é horrível. Mas ela é muito boa. Deixou meu cabelo muito macio ao toque, sabe? Hidratado, brilhoso. Outra coisa que eu voltei a usar. Que o meu tinha acabado. Já tinha acabado há muito tempo. Aí eu dei um tempo. Foi o óleo de tratamento da Moroccanoil. E, gente, esse óleo é muito bom. É muito bom. Eu tenho vários outros óleos que eu gosto demais também. Mas até agora ainda não encontrei um que superasse o Moroccanoil. Nenhum outro de argã. Pelo menos pro meu cabelo supera esse daqui. Eu tenho outros que deixam o cabelo super brilhoso, massivo e tal. Mas se eu quiser uma hidratação mesmo. Se eu quiser um tratamento de verdade. Pra mim tem que ser esse daqui. Ele é muito bom. E eu acho que é um produto que vale o preço, sabe? Tem muita gente que mete a mão também. Mas tem alguns lugares que são mais em conta. E é um produto que vale a pena. Esse daqui tem 100ml. E, tipo, pra um óleo de 100ml vai durar dois anos isso aqui. E dois outros produtos de cabelo. Os últimos de cabelo agora. São essas duas máscaras matizadoras Secret Professional. E essa daqui é a Platinum. E essa daqui é a Champagne. Essa daqui tem pigmento preto. E essa daqui tem pigmento violeta. Eu prefiro a que tem o pigmento preto. Porque ela não deixa meu cabelo tão cinza. Essa daqui já deixa, sabe? Já fica aquele quase branco que eu não gosto. Eu gosto de um cabelo dourado. Eu não gosto de um cabelo platinado. Pra mim, acho que pro meu tom de pele, eu não sei. Não fica bem, sabe? Não fica legal. Então eu prefiro essa daqui. Eu gostei bastante dela. É pra cabelos tonalizados. E ela tem óleo de semente de uva. E essa daqui também. São para cabelos louros. As duas tem 100ml. E são muito boas essas daqui. Embora eu não tenha gostado. Não que eu não tenha gostado da Champagne. Mas é que ela deixa muito branco, sabe? Então eu até prefiro colocar assim. Bota um pouquinho e logo tiro. Não deixo o produto agir, sabe? Porque senão fica over demais pra mim. Eu não gosto. Eu gosto mais pro lado douradinho. Produto de pele. Eu até falei num vídeo aqui pra vocês. Fiz um vídeo rapidinho de dica pra fixar perfume. Que foi com bio oil. O meu já tá acabando. E ele é ótimo se você tem a pele seca. Ou se você quer uma power fixação do seu perfume, sabe? Pode ser outro óleo. Qualquer óleo que seja sem perfume. Pro perfume grudar mais na sua pele, sabe? E fora as outras vantagens que tem o bio oil. Hidrata super a pele. Aqui diz que ele ameniza cicatriz. Isso eu não sei. Isso eu não... Sei lá. Não acredito muito nisso não, mas... É o que eu tô dizendo aqui. Mas ele tem uma hidratação muito boa esse óleo. Eu gosto muito dele. Esse gel de limpeza facial também aqui. Eu tenho gostado bastante da La Roche-Posay. É o Effacler. Isso daqui é pra pele oleosa e sensível. É um gel sem sabão e poli-alergênico. E ele é muito bom. Deixa a pele bem sequinha mesmo, sabe? Esses... É... Produtos de limpeza pra lavar o rosto. Produtos de limpeza pra lavar o rosto. Esses gels... Sá, gels ou gels. Tá fora. Esses... Esses negócios pra limpar o rosto. Eu sempre tô trocando. Eu sempre procuro um... Quando acaba um, eu procuro outro. Nunca fico no mesmo. Uma coisa que eu tenho gostado bastante é essa IVC. Acho que é assim que fala. Que é um gel. Aqui tá dizendo que melhora os sinais de envelhecimento da pele. Ele tem nanosferas de vitamina C e retinol. Foi a minha dermatologista que passou. Ele é um gelzinho de vitamina C. Eu passo a noite e pela manhã antes do filtro solar. E a noite por cima do ácido que ela me passou. E é muito bom isso daqui. É muito bom. Deixa a pele bem sequinha também. E eu tenho notado bastante diferença na minha pele. Parece que a pele fica mais luminosa, sabe? Mais bonita até. Mas com cara assim de bem tratada. Esse daqui também é um produto que eu gostei bastante. Ele é um gel. Um shower gel. Gel corporal de... Sabonete, né? É... Da Bebê Sheer. E... Da marca Bebê, né? O nome do perfume que é Sheer. Acho que é isso. E ele é muito gostoso esse daqui. Muito gostoso. Pena que ele só vem junto com o perfume. Eu até voltei lá na perfumaria pra ver se eles vendiam só isso daqui sozinho. Que o meu já acabou. Mas eles não vendem. Eu fiquei super triste. Eu queria outro. Eu não vou comprar outro perfume pra ter o gel. É muito bom. Tem um cheirinho de... De... Massa verde muito gostoso. Muito, muito gostoso. É... De maquiagem... Eu comecei a usar de novo o meu blot da MAC. O meu é na cor Medium Dark. E pra quem tem pele oleosa, isso daqui é muito bom. Porque deixa a pele bem sequinha, sabe? Mas é... Eu acho que tem que dosar quando você for passar. Porque se não ficar carregado, fica com cara de reboco. Aí eu não gosto não. Eu comprei esse BB Cream. Que é oito em um. Da Maybelline. É o Dream Oil Control. E... É um dos BB Creams que... Pelo menos que eu já usei. Que eu achei o melhor. Ele diz aqui que ele é anti-imperfeições e controle de oleosidade. Tem 2% de ácido salicílico. O meu é na cor médio. Ele tem FPS 15 também. E custou R$29,90 na farmácia. E eu achei isso aqui muito bom. Eu não gosto muito de andar com base, essas coisas. Na verdade eu não ando com maquiagem. É muito raro. Quando eu vou na rua com alguma coisa assim, de base ou alguma coisa. É muito raro eu ir na rua maquiada. Mas esse daqui eu gostei bastante. Ainda mais aqui pro Rio de Janeiro, que derrete a cara da gente. De batom... É... Eu gosto muito dessa linha de batom da Maybelline também. Super Stay 24 horas. Só que eu não consigo ler a cor desses batons. É muito pequeno e vem tudo embolado aqui. É Keep It Red, eu acho. E ele é um rosa mais pro... Pro avermelhado. Não é tão vermelho. É esse que eu tô usando. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bonito. E ele não sai da boca. Só sai com... Pelo menos da minha boca ele não sai. Só sai com o demaquilante. O negócio gruda mesmo. De máscara de cílio, eu apaixonei por essa daqui da Essence. Que é a I Love Extreme. Aqui embaixo tá escrito que é Crazy Volume. E é realmente... O negócio... Deixa o negócio lá no alto. E essa daqui foi a Jéssica que me mandou. Obrigada, Jéssica. Isso daqui é muito bom. É a melhor máscara que eu já usei até agora. Ela tem esse aplicador aqui grandão. E é muito boa essa máscara. É muito boa. E ela deixa o cílio crazy mesmo. Crazy Volume. De esmalte. Geralmente não mostro esmalte. Mas eu gostei muito desse daqui. Que é da Bruna Marquezine. Esse rosinha. Muito bonitinho. Ele... O nome dele é... Acho que é Free. Cremoso Baby. E agora eu não sei. Se eu não sei qual é a cor. Mas é esse rosinha aqui clarinho. Rosinha BB mesmo. E o outro é da João Antonelli. Que é esse Prazer Cremoso. Que é esse que eu tô usando. E é muito bonito esse esmalte também. Muito lindo. Agora eu tô na onda do rosa. E de perfume. Foram quatro perfumes. Porque esse mês deu a louca dos perfumes. Na verdade dois que eu queria acabar com eles logo. Que eles já estavam no finalzinho. Um é esse daqui. Que é o Pulse da Beyoncé. E ele ainda tem... Um... Um pouquinho só. Eu gosto muito desse perfume. É um perfume que eu acho que... No inverno do ano que vem. Eu acho que eu vou comprar outro. Porque eu gosto demais desse perfume. Ele é um doce abaunilhado. Mas que tem um azedinho. Que fica... Que deixa o perfume confortável. Sabe? Eu acho muito gostoso esse perfume. Outro é o Prada L'O. Que também acabou. Acabou não. Tem um restolho. E esse daqui é um perfume que eu vejo que muita gente não gosta. Eu tipo usei o perfume o mês inteiro. Sem... Sem querer usar outro. Ele tem... Ele é um pouco mais suave que o Candy tradicional. Mas ele ainda... Ainda assim ele tem uma presença. Sabe? Ele é marcante. Ao mesmo tempo que ele é marcante. Ele é um pouco mais leve. E eu gosto bastante desse perfume. E a fixação dele na minha pele. Sabe quando você acha que o perfume fixa... Não fixa bem na sua pele. Mas que na verdade você se acostumou com o cheiro. Então era isso que estava acontecendo com esse perfume. Ele fica na minha pele tipo quase o dia inteiro. Mas como eu estava usando muito. Eu estava achando... Eu não percebia mais o perfume em mim. Então às vezes tem isso também. Aí quando aqueles dois ali terminaram. Ficaram assim no restinho. Eu peguei para usar o meu de Michou EDT. Que é um perfume bem mais suave do que aqueles dois. Bem mais alegre até também. Só que esse daqui é a mesma coisa que estava acontecendo com o Candy. A fixação dele na minha pele não é boa. Mas eu ainda não sei se eu não estou conseguindo mais sentir. Ou se realmente é ruim a fixação dele. Mas eu gosto muito desse cheiro. E por último esse daqui. Que é o Sheer da BB. Que vem nessa caixa linda. E ele é muito fofo. Eu comprei na promoção. E ele abre assim a caixa. Espero que não caia. Porque eu sou mestra em quebrar as coisas. Aí ele abre assim. Aí aqui está o perfume. E eu comprei logo o de 100ml. Eu não costumo comprar perfume de 100ml. Mas como ele estava na promoção. Então eu quis comprar logo o grande. E ele é assim. E ele é bem leve também. Ele é bem leve. Esse daqui ele realmente não tem uma fixação muito boa. Mas ele é muito gostoso. Sabe aquele perfume que você... Se você quiser ficar o dia inteiro com ele. Em casa. Ou sair. Ou tiver algum lugar mais informal para ir. Sabe? Que você sabe que não vai... Agredir ninguém. Que é um perfume mais versátil até. E... Mais descontraído. Não sei se eu posso falar que um perfume é descontraído. Mas é assim, sabe? Um perfume mais leve. Mais suave. E que você se sente... Como se tivesse acabado de tomar banho. Sabe? Muito gostoso. Ele tem um cheirinho de maçã verde muito bom. Muito bom. É muito gostoso esse perfume. E é um perfume que tipo... Eu acho que eu vou usar... Que nem aqueles outros ali. Vou usando até acabar. Acabou, acabou. E esse mês eu li... Dois... Na verdade eu li quatro ou cinco livros. Mas eu peguei dois para mostrar para vocês. Um é esse daqui. Que é um romance inesquecível. Que... Que... Ele conta a história de uma... Condessa da alta sociedade. Que ela vai... Ela está sendo ameaçada. Tem um serial killer matando as... As mulheres de... Alta postura assim... Da sociedade. E ela acaba contratando um segurança particular. E acaba se apaixonando por ele. Aquela coisa toda. E tem um mistério envolvendo... O mistério do serial killer no meio da história. É... É... Assim... Eu gostei. Mas é um livro bem com açúcar. Porque na verdade... Eu fiquei interessada. Porque eu gosto dessa autora. Que é a mesma autora daquela série da... 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 Da Daga Negra. Dos vampiros. Que eu gosto. E eu pensei que eu fosse... Que eu fosse gostar mais. Sabe? Eu gostei. Para quem gosta de romance. Vai gostar desse livro aqui. Mas não foi aquele negócio... Mas eu gostei. E o outro... É... Foi esse daqui. Que é o Dexter. A Mão Esquerda de Deus. Na verdade eu peguei esses dois livros. Porque os outros dois que eu li. Eu gostei ainda menos desses daqui. Esses daqui eu gostei. Mas... Sabe quando você acaba se decepcionando com alguma coisa? O Dexter foi o primeiro livro do Dexter que eu li. E eu acho que eu não peguei... Não fui feliz na minha escolha. Sabe? Eu acho que deve ter alguns outros que são melhores. Esse daqui. O rapaz da livraria me falou que era o primeiro. Que foi o livro que deu início a série. Tá até escrito aqui. O livro que deu origem a cultura série... Cultuar. A cultura da série Dexter. É... Então tá rolando um... Um serial killer também. Que vai matando as prostitutas da cidade de Miami. E o Dexter ele fica atraído pela forma como esse serial killer tá matando as pessoas. Pelo modus operandi dele. Sabe? Ele fica achando que ele é tipo... Um cara super inteligente. Que ele queria fazer daquele jeito. E o Dexter ele também é meio totoca. Ele mata as pessoas... Ele é um serial killer na verdade. Só que ele mata as pessoas que... Que... Ele julga que são escórias da humanidade. Sabe? É... Ele... Tipo... Quer fazer a justiça com as próprias mãos. Ele tem aquela sede de sangue. Ele é perturbado. Mas ele foi por um caminho ao contrário. Também não deveria matar. Mas ele mata... Ele... Ele acaba entendendo a cabeça de outro... De outro serial killer. É... Aí aqui vem dizendo... Que... É... Tem um humor negro. É uma comédia dark. É... É engraçado. É... Aqui tá dizendo... Talvez o primeiro serial killer que solicita nosso amor sem nenhuma vergonha. E assim... Eu não... Não... Não vi o humor... Eu até vi o humor negro nesse livro. Mas eu não achei nada engraçado não. Assim... Eu não gostei muito do livro. Eu gostei da narrativa do autor. Eu gostei... Até gostei da história... Dessa... É... Da trama... Do envolvimento. É um livro que a gente lê rápido. Mas eu acho que... Por ser uma série tão aclamada... Eu acho que deve ter livros melhores. Como esse daqui foi o primeiro... Eu vou comprar outro pra ver se eu gosto mais. Então, gente... Foram esses os favoritos de outubro. Espero que vocês tenham gostado... E que tenha servido de dica pra alguém... De ajuda. Quem ainda não é inscrito... Se inscreve aqui no canal. Clique em gostei se você gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.